Fala de turismo, Itajaí entra cada vez mais na rota dos destinos procurados por veranistas do Estado. Para se ter uma ideia, neste feriado de Ano Novo, a ocupação hoteleira atingiu 95%, muitos atraídos pelos encantos, claro, das nossas praias. E uma das preferidas é a Praia Brava. A vizinha Balneário Camburu, há algum tempo, vem tendo que dividir a atenção. A Praia Brava atrai cada vez mais turistas que buscam tranquilidade e belezas naturais. Isso em um trajeto de pouco mais de 8 quilômetros do centro de Itajaí. Uma praia bem família, né? A gente vem aqui com os amigos, é uma praia tranquila, dá pra aproveitar bastante, o mar bem tranquilo também. É bem bom de estar aqui com os meus amigos. Nós gostamos, achamos a praia maravilhosa, limpa. E vocês já pegaram um dia de praia bem cheia, assim? Já, já. Esses dias, quando era meio dia, a gente já levantou o acampamento porque não dava de ficar. E não é só a ocupação na faixa de areia que vem crescendo. A construção civil aqui na Praia Brava se destaca cada vez mais. Isso desde 2007, com a chegada de grandes empreendimentos de moradia. É porque se cresce o número de habitantes, crescem também as ofertas de lazer, entretenimento, serviço e, é claro, comida e bebida. A Praia Brava realmente mudou muito nos últimos anos, né? De uma praia tranquila, deserta praticamente, né? Ela veio com a construção civil se atualizando, veio com a gastronomia se atualizando. Hoje na Praia Brava nós temos bons e ótimos restaurantes, né? Você tem todas as opções gastronômicas. E no verão, as pessoas, sem dúvida nenhuma, procuram a Brava, né? Para aproveitar esses dias maravilhosos, porque ela tem uma estrutura, tem uma bela estrutura de quiosques, de restaurantes, que fazem um atendimento a esse público. Comerciante do local há 17 anos, Ricardo acompanha de perto esse desenvolvimento. Hoje em dia a Praia Brava é popular. E antigamente era uma praia mais elitizada. Eu fui em busca de trabalhar com aquilo que o público hoje quer. Então, para mim, está bom, 100%. Espero continuar aqui. Para o secretário de turismo de Itajaí, este é só o começo. Mas há ajustes que precisam ser feitos para comportar todo esse crescimento. A gente está também bem em cima do trade de restaurantes, de hotéis, fazendo com que as pessoas se especializem em tratar melhor esse turista. A Praia Brava, como eu disse, desde restaurantes, supermercados, né? Então você tem toda uma infraestrutura hoje na Praia Brava que você não tinha antigamente. Bom, pelo menos por enquanto, nessa temporada, a Praia Brava tem tudo o que o turista precisa. Pela água ser limpa, por ser tranquilo, por não ter roubos na praia. É uma praia excelente, maravilhosa, recomendo. Venho conhecer a praia, é muito boa. É isso mesmo, linda, limpa, com boa estrutura. Tem um mar agitado, então sempre tendo cuidado, tá bom?